Olá! Sejam bem-vindos à aula de Geografia. Trouxe aqui hoje duas adivinhas para vocês. O que é o que é? Feito para andar, mas não anda. A rua. E a outra? O que é o que é? Está sempre no meio da rua e nunca sai. A letra U. Entendeu? Ó, o nosso assunto de hoje será sobre a rua, os arredores da nossa escola, certo? O livro de vocês, vocês vão abrir na página 16. Essa página aqui. Durante o estudo deste capítulo, você vai identificar as ruas e os elementos que fazem parte do trajeto entre a sua moradia até a escola onde você estuda. Então, trajeto é todo o caminho percorrido até onde a gente vai, até o nosso destino. Então, estamos na nossa casa e vamos até a escola. Então, temos um trajeto a percorrer. E durante esse trajeto, o que a gente encontra? Padaria, igreja, praças, escolas e outras coisas, certo? Passando para a próxima página. Temos aqui um enigma que vocês vão descobrir aqui e vão botar uma frase, certo? Descobre o enigma através dessas figurinhas e vai escrever a frase que formou. Vamos para a página 18. A rua onde eu moro e estudo. A casa em que você mora e a escola onde estuda localizam-se em uma rua, em um quarteirão. Quarteirão é uma quadra, geralmente formadas por casas, certo? Em formato de um quadrado grande, tá? Então, é chamado de quarteirão. E tem várias ruas. Tem um quadrado com muitas casas e, nas suas imediações, tem as ruas, certo? Na fotografia, observe a quadra onde está localizada uma escola. Então, olha aqui o exemplo de uma quadra do quarteirão, tá bom? Agora, vocês vão responder a atividade da página 19. Aqui, ó. A tia vai explicar. Pinte as frases de acordo com a legenda. Endereço, vocês vão pintar de verde. O que é rua, vocês vão pintar de vermelho. E o que é quadra, vão pintar de azul. Certo? Vocês vão ler e descobrir e vai pintar corretamente. De acordo com a imagem da página 18, que é essa aqui, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso. As ruas que formam a quadra da escola são retas e asfaltadas? Nos arredores da escola é possível perceber elementos como construções e árvores. A escola foi fotografada de frente, ou seja, na visão frontal, vocês vão responder, tá bom? Então, agora, com a ajuda de um adulto aí em casa, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma cartinha, certo? E vão escrever como se fossem fazer uma postagem com o endereço, tá? Aqui tá o exemplo no terceiro quesito. Vocês vão colocar a cartinha dentro do envelope. E no envelope vocês vão escrever o nome da pessoa, a rua, o número da casa, o bairro, o CEP, o município e o estado. Vai preencher essa cartinha, vai preencher essa cartinha e vai entregar para alguém, certo? Essa cartinha não precisa ser postada, não. Você só vai escrever para aprender, tá? E vai entregar essa cartinha para alguém que você gosta muito, tá bom? Ainda sobre a cartinha que você vai fazer em casa, a tia vai dar outra dica. Você sabe o que é remetente e destinatário? Você vai aprender agora. O remetente é a pessoa que está enviando a carta. Por exemplo, tia Jéssica vai enviar a carta para Maria. Maria é o destinatário, certo? Guarda aí, ó. O remetente é quem escreve a carta e o destinatário é quem vai receber essa carta, ok? Passa para a página agora 20 e temos mais atividades para fazer. Com a ajuda de um familiar, faça as atividades propostas. Desenhe a rua onde você mora e escreva o nome dela. Lembre-se de localizar e identificar a sua casa. Então, nesse espaço aqui, vocês vão desenhar a rua. Se tem árvore, desenha. Se tem padaria, desenha. Se tem uma igreja, desenha. Não esqueça de desenhar a sua casa e identificar. Aqui é a casa da tia Jéssica. Se eu estiver fazendo desenho, né? Por exemplo, aqui é a minha casa. Aí bota o nome. Minha casa, certo? Não esqueçam. Outra atividade para vocês. No material de apoio, que eu sei que vocês amam material de apoio. Vocês vão pegar aqui, ó, essa página e vão preencher estas perguntinhas, tá? Sobre a rua em frente à escola onde você estuda. Pinte as alternativas corretas. Você vai marcar um X. Então, você vai responder todas as perguntinhas até a letra H. Para descobrir tudo sobre a rua da escola de vocês, tá? Do Instituto Santa Maria. Um beijo enorme. Gostaram da aula de hoje? Tia está morrendo de saudade, tá bom? Tchau. Até a nossa próxima aula.